Oi gente, tudo bem pessoal com vocês? Eu espero muito que sim. Bom pessoal, hoje eu vou ensinar pra vocês fazer um pãozinho de fubá, gente, que é muito prático, rápido de fazer. Você pode estar fazendo ele aí na hora do seu cafezinho da manhã. E eu vou ensinar aqui pra vocês como que eu faço esse pãozinho de fubá, gente, que é uma delícia. Ele fica muito leve e muito rápido, pessoal, pra fazer. Gente, não olhe aqui pra minha cara, pessoal, porque hoje eu tô com a renite atacada, gente. E eu fico assim, minha gente, cheia de olheira e com o olho super vermelho, tá vendo? Então vamos lá, pessoal, pra nossa receitinha. É uma receita muito boa e é uma delícia pra tomar o café. Deixa eu botar vocês aqui, ó. Olha, gente, eu vou estar utilizando um ovo, tá? Nessa receita. É um ovo só mesmo. Aí a gente também vai estar colocando aqui, ó. Uma colher de sopa de azeite ou óleo, tá? Opa! Ixi! E agora, pessoal, vamos estar utilizando também uma colher de sopa de açúcar. E vamos estar utilizando, gente, ó, 3 colheres de sopa também de leite, tá? O bom dessa receita, pessoal, é que tudo é 3 colheres, tá? Tudo é colher, né? Colher de sopa. Aí bate assim, ó. Gente, eu vou botar também uma pitadinha de sal. Agora, pessoal, vamos estar utilizando esse fubá aqui, ó. Eu tô usando esse fubá mimoso, tá? Ele é bem fininho. Ah, com o flocão dá certo, gente? Eu não sei, porque eu nunca fiz, tá? Com o flocão. Eu gosto de fazer com esse fubázinho aqui, ó. São 3 colheres de fubá, tá? 3 colheres de sopa. Gente, eu vou deixar a receita tudinho na descrição do vídeo, tá bom? Aí é só você mexer assim, ó. Deixar tudo misturadinho. Olha, pessoal, como é que vai ficar. Gente, na verdade, eu usei 5 colheres de sopa de fubá, tá? Porque o meu ovo tava grande, tá? E a massa tem que pegar essa consistência, tá bom? Como o meu ovo tava grande, eu botei 5 colheres de sopa de fubá. Se o seu ovo for pequeno, aí você pode usar 3 colheres, tá? Ó, pra ficar assim. 3 colheres de sopa de fubá. Eu vou deixar tudo na descrição, tá, gente? Porque geralmente, às vezes, o ovo tá pequeno, né? Ou então o ovo tá grande, como o meu tava. Aí, pessoal, vamos colocar aqui, ó. Fermento químico, tá? Fermento pra bolo mesmo, esse aqui, ó. Vou mexer aqui pra poder a gente começar a fazer o nosso pãozinho. Gente, eu botei um fiozinho de azeite nessa frigideira antiaderente, tá? E vou colocar agora, tô esquentando ela, e vou colocar o nosso pãozinho, ó. Gente, sempre com o foguinho baixo, tá? Sempre com o foguinho baixo. Aí, agora, eu vou tampar. Olha, pessoal, quando ele estiver saltando na frigideira, tá? Aí, você pode virar, tá? Bem delicadozinho, tá vendo? E deixa assar essa parte de baixo. Gente, eu já tô aqui no segundo, tá? Deu dois pãezinhos. Lembrando, pessoal, que tem que deixar o fogo bem baixinho pra ele não queimar. E, gente, ele é bem rápido, tá? Negócio de três minutinhos, ele já tá assado. Olha, gente, o nosso pãozinho prontinho, ó. Ele ficou, pessoal, super assadinho. Fofinho, gente. Olha que delícia. Tá vendo? Agora, eu vou passar aqui, ó. Uma manteiguinha maravilhosa. Olha, gente, que delícia. Ele fica bem fofinho, tá, pessoal? Ó. Bom, misericórdia. Bom demais, ó. Hum, maravilhoso. Gente, eu virei a câmera pra vocês verem melhor. Olha, pessoal, ele ficou bem assadinho. Gente, isso aqui não é queimado, tá? Ó. Ele ficou assim. Pra quem gosta de fubá, né, pessoal? Tá tudo de bom aqui essa receitinha, ó. Botei a manteiguinha. Hum, muito bom. E bem rápido, gente, pra fazer, tá? Então, é isso, pessoal. Gostou? Então, gente, faz aí na casinha de vocês. Deixa o joinha, tá, pessoal? Que é muito importante. Se inscreve no canal, vocês que não estão inscritos. E compartilha esse vídeo, gente, pra que um monte de gente aí venha conhecer essa delícia de receita. Beijo, beijo, meus amores. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.